Bom dia, meus queridos amigos. Meu nome é Maria Nilza, sou do canal Amor Sem Limites. Gente, hoje eu vou fazer um almoço simples, simples, mas muito saboroso. É um frango com ervilha. Então, aqui eu já temperei coxa com sobrecoxa de frango. Eu temperei, gente, com cebola, alho, sal, pimenta do reino e curry. E o meu alho foi socado com alfavaca e hortelã-pimenta. Por isso que tem esse tamanho roxinho, meio verdinho, por causa do hortelã-pimenta, que eu gosto muito de temperar carne com hortelã-pimenta, que alguém conhece com hortelã-da-folha grossa, mas eu conheço com hortelã-pimenta e com alfavaca. Então, já está temperado aqui, está marinando. Agora, eu vou colocar para cozinhar a ervilha e vou fritar o frango. E hoje o meu almoço vai ser esse. Vocês vão acompanhar um pouco do meu almoço de hoje. Agora, eu vou colocar a ervilha para cozinhar. Gente, eu vou cozinhar na panela normal. Não vou colocar na panela de pressão, porque ela cozinha rápido. Então, não há necessidade de colocar na panela de pressão. Então, aqui agora eu vou colocar para cozinhar. Quando estiver cozido, eu volto com vocês. Pessoal, aqui eu vou fazer o meu frango. Coloquei nessa panela aqui de alumínio batido, que é mais grossa. E aí eu vou fazer. Aqui eu vou colocar. Ó, estou colocando aqui a minha gordura. Minha banha é de porco. Então, eu faço com gordura de porco. Eu vou fritar. É uma delícia. A nossa ervilha já está aqui cozinhando. Então, agora é só esperar esquentar um pouquinho a gordura para eu colocar o meu frango. Pessoal, minha gordura já está quente. Então, vamos colocar o frango. Eu gosto, gente, de fazer o... Colocar o... Cortar o frango em pedaços menores. Mas como a coxinha... O frango que eu comprei. A coxa com sobrecoxa que eu comprei. Estão bem pequenos. Aí eu não parti. Deixei elas inteiras mesmo. E a cebola, gente. Colocar a cebola para temperar o frango. E é muito bom. Porque ela deixa um gostinho todo especial também. E faz o frango com a carne, né? Ficar bem macia. Eu sempre costumo colocar colorau. Mas hoje eu não coloquei. Porque eu já tinha colocado o hortelã e a alfavaca. Mas é isso aí, gente. Quando tiver frito, que agora eu vou deixar ele... Ele vai cozinhar aqui e fritar. E depois eu vou tirar essa gordura. Aí eu volto com vocês para mostrar. Pessoal, meu frango já ficou pronto. A minha ervilha também já está cozida. Agora eu vou tirar. Vou tirar esse frango aqui da... Dessa panela. E vou colocar aqui. Vou tirar essa gordura. E nessa panela mesmo, eu vou temperar a ervilha. Agora eu vou colocar mais um pouco de tempero. No caso, colocar um pouco de alho. Aí junto. Agora eu vou deixar dourar um pouquinho. Pessoal, aqui o alho já dourou. Agora eu vou colocar uma colher. Bem cheia, colher de sopa de colorau. Gente, eu não costumo usar caldo quinoa. Nem sazon, esses temperos assim. Eu não uso. Mas se vocês usarem, pode colocar. Gente, agora eu vou colocar aqui o meu... A minha ervilha. Depois, vou deixar ela ferver um pouco. E vou colocar o frango. Agora vou deixar ela ferver aqui. Pessoal, agora eu vou colocar o frango aqui no meio da ervilha. E vou deixar ele... Ele ferver um pouco. Aqui também estou fazendo um arrozinho. Um arrozinho. Gente, é uma comida bem simples. Mas muito deliciosa. Aqui tem um pouquinho de feijão. Estou fazendo feijão. E aqui um pouquinho. Aqui não está dando para vocês verem. E aqui eu estou fazendo repolho. Agora eu vou deixar aqui ele ferver um pouco. E vou colocar aqui cebola, cebolinha. Só, não coloco muita coisa, porque se não perde também. Se colocar muito tempero, perde o sabor da comida. Não é? Então, quando estiver pronto, eu volto com vocês. Pessoal, já ficou pronto. Já coloquei a cebola e a cebolinha aqui na minha ervilha. Então, já ficou pronto. Ficou assim. É, meu feijão também já está pronto. Meu repolho. E também meu arrozinho. Olha, gente. Meu arroz. Que delícia. Que está clarinho, soltinho. Que eu gosto de arroz, assim. Bem soltinho. Eu vou colocar um pouquinho. Vou fazer um pratinho aqui. Para vocês verem como ficou a minha comida. Não pode ser muito. Porque a pessoa, quando está de dieta, tem que comer só três colherzinhas de arroz. Agora aqui eu vou colocar o frango. O feijão. O feijão, não vou colocar feijão. E vou colocar aqui um pouquinho de repolho. Gente, o meu almoço, muito simples, mas muito delicioso. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada para quem me acompanhou, que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixe seu joinha. Ative o sininho para receber notificações. Compartilhe nas suas redes sociais. Gente, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoa cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração.